A quantidade de creches que nós construímos pelo pró-infância é uma coisa extraordinária por todo o país. Eu entreguei praticamente 1.500 unidades no país, fora ônibus escolar para a população rural que andava de pau de arara, banda larga para todas as escolas urbanas, de maneira que eu rodei o país com o presidente Lula e conheço o Brasil. Nós fizemos um inventário agora das obras paradas. Tem 2.800 obras paradas no país, em geral de logística, ou seja, para baratear o custo da produção. São estradas de ferro, estradas de rodagem, linhas de transmissão, energia renovável. E nós vamos retomar essas obras para o desenvolvimento acelerar. 30 segundos para a réplica. O Brasil precisa de fato de um presidente que conheça profundamente os detalhes da sua geografia econômica. Senão não vai entender a importância de se fazer energia em Roraima, onde estamos dependentes da Venezuela, o Arco Metropolitano do Recife, ou a adutora do Agreste, a adutora do Oeste, em Pernambuco, a Ferrovia Oeste-Leste, na Bahia, concluindo...